O 9º nível de blindes, nós vamos jogar 14, são 3 horas da manhã. Nós temos, dos 223 jogadores que entraram, teve uma correção no placar, jogando 127. E ainda, nós estamos vendo que tem muita gente short. O senhor está chegando aqui. O senhor é meu ídolo. É um privilégio de ver aqui em Curitiba, senhor. É um privilégio de ver aqui em Curitiba, senhor. Vamos que tudo a ver, sim. A parte também está meio curta, difícil. Está na hora? Vou dobrar, vou dobrar. Vamos dobrar, com o flip? Flipemos. Vamos lá. Vamos que todavía. Marquito, como estamos? Com a força. Bem. O Eduque? Dale, doutor. Vamos que todavía? Vamos que todavía. Vamos que todavía, meu irmão. O senhor está bem, hein? Bem. Vamos, meu irmão. Vamos, meu bem. O senhor está aqui. Está bem de fichas. Aqui o Chuba, aquele menino que escreveu para a Pouca do Brasil. Ele mora aqui no meu prédio aqui em Curitiba. Está bem? O senhor joga muito mal. Essa fala foi perto de mim. É verdade. Tomou toda a minha ficha mesmo. É verdade. A ver o que é 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 que é